O direito da criança é para se respeitar O motivo do exército criança vai estudar É a lei da professão para criança e adolescente A lei da educação para toda a nossa gente A lei da escola é cultura e a lei tem muito poder Candidante e criançada, ensaiado e se batem Candidante e criançada, ensaiado e se batem Candidante e criançada, ensaiado e se batem